Música Pô, finalmente uma comediazinha pra sair dessa fossa no Oscar Vem contigo que a gente vai falar sobre Florence, quem é esta mulher? Eu não sei se eu falei mulher, mas vai ficar assim mesmo Fala, cabeçada, aqui é Maurício de Paula e aqui é Ixaca Trazendo pra vocês mais um videozinho dessa semana especial Oscar 2017 Tá chegando no final, falta um filme principalmente Que no sábado vai ter aqui mais um reviewzinho Lala Lente pra vocês, então fica ligado aí E vamos direto ao assunto Gente, o que eu achei desse filme? Bom, tem a Mary Striep, né? Mas vou chegar lá, ok Bom, o Stephen Frears, que é o diretor desse filme Fez um trabalho excelente enxergando de uma forma completamente diferente Uma personagem que é relativamente tragicômica Então a obra acabou sendo tragicômica Porque fala de uma pessoa que é apaixonada literalmente pela música Contribuiu da forma que pôde pra ela Mas não tinha nenhum talento musical Então ela queria ser cantora, queria se apresentar nos palcos e tudo mais Mas não tinha menor vocação E as pessoas ao seu redor protegiam essa mulher dessa verdade E aí se dá toda essa trama muito legal Por que que essa obra se vê de uma forma diferente? Até tem um filme francês chamado Marguerite De 2015, se eu não me engano Chegou aos circuitos brasileiros aqui em 2016 Mais ou menos na mesma época em que chegou Florence Que fala da mesma história Sobre a mesma pessoa Que, aliás, baseado em fatos reais Florence Foster Jenkins existiu Então assim, que inspiração Mas a pegada do filme francês é bem mais de introversão Introspecção, aquela reflexão social Sobre julgamentos e tudo mais Enquanto aqui a gente tem o Stephen Frears, diretor do filme Fazendo uma pegada completamente mais tragicômica Como eu disse Mas a jornada é sensacional Então assim, primeiro de tudo Nós temos os figurinos Que figurinos lindos e maravilhosos De época retratando com várias referências Então de parabéns aí o pessoalzinho do departamento de figurinos Não menos importante Eu tenho que falar também Sobre a direção de arte Que foi muito linda Aliás, pra um filme de época dessa característica Você precisa ter figurino e direção de arte Completamente ali coeso, junto Enfim, é uma série de coisas Partes técnicas que precisam realmente funcionar Pra que um filme desse tipo convença o seu público Esse é o Loki Ele tá se recuperando Ou tentando, né Loki? A gente tá fazendo de tudo que pode, né filhão? Ah, e a trilha sonora também está excelente Pra acompanhar um filme de época Que fala justamente sobre música, né? Então precisa ser bom Tava ótimo, sensacional Então partindo pro eleco A gente tem primeiramente o Simon Helberg Que vocês conhecem muito bem Por The Big Bang Theory Ele faz o Wallowitz O cara muito engraçado Então ele já tem a cara Dessa pegada, dessa produção Ele se sai muito bem aqui Sem fazer muito esforço É um cara engraçado Só de trocar ideia, provavelmente Então realmente o cara aqui tá muito bem Partindo agora rapidamente Vamos para Hugh Grant Cara, o que é o Hugh Grant? É um cara muito bom Que tava aí Ficou um tempinho de geladeira De grandes produções Ou de produções que tenham tido Algum tipo de destaque na mídia Mas eu acho que ninguém duvida Da qualidade do cara como ator Então aqui ele tá desempenhando Um papel muito importante Ele aparece o filme inteiro Aliás, são três personagens Que aparecem basicamente o filme todo Sem muito revezamento Sem... Ah, o fulano leva nas costas O outro... Não, não Tá muito bem dividido ali Independente da importância Que cada um tem Ah, o principal, o coadjuvante Não, mas os três carregam igualmente O filme com a sua determinada importância E com a qualidade top E pra terminar essa parte da análise A gente tem Mary Striep Que esse ano recebeu Sua vigésima indicação pro Oscar Essa mulher Ela é foda demais Eu não sei de onde tirar Essa mulher de onde ela brotou Mas por favor Que coloquem mais coisa pra nascer Nesse mesmo lugar que ela brotou lá Porque esse lugar é bom, hein? Ela sem precisar fazer igual O Johnny Depp Que gosta de se travestir E eu tô falando isso no bom sentido Ele gosta de ser coisas Completamente diferentes E sempre faz filmes Que tenham maquiagens pesadas Que mudem totalmente a sua cara Ela não precisa disso Não que seja ruim O que o Johnny Depp faz O que ele escolhe fazer Mas eu acho que É muito mais mérito da Mary Striep Porque ela dá a cara O tempo todo Ela consegue se mudar Completamente Sem esses artifícios Então Pelo ator Isso é extremamente importante Sabe aquele ator Que a gente fala que tem Ah, só faz uma cara Parece a mesma coisa Christian Stewart Eu tô olhando pra você Sim, você é a mesma coisa Em tudo que é lugar Você faz sempre a mesma coisa Tua cara é sempre a mesma Então foi muito legal Poder assistir esse filme Justamente nessa semana do Oscar Tirar essa carga emocional Muito grande De dramalhões E muita história pra baixo Down E a gente pega Um traje cômico da vida E a gente vê que funciona Maravilhosamente bem Se você tiver as pessoas certas A motivação certa Se você tiver tudo encaixado E coeso O filme pode tudo Independente do gênero Na minha opinião Florence Quem é esta mulher Realmente é um filmaço Muito diferente de tudo Que eu tenho acompanhado ultimamente Fora até mesmo Os filmes indicados do Oscar Nessa semana especial Mas é um filme muito bom De assistir É gostoso Tem de todos os elementos Você tem drama Você tem comédia Bastante Você tem de tudo Que é tipo de coisa Que possa te surpreender Você tem surpresas Também Tem mistérios Cara É muito legal Muito completo E tem a Meryl Streep O Hugh Grant E também o Simon Helberg Fazendo um trio Muito coeso Muito interessante Muito legal Lembrando sempre Que eu não sou nenhum Crítico de cinema Eu sou apenas um entusiasta Barra nerd Barra cinéfilo Barra whatever Que gosta de dar sua opinião Sobre algo Então se você não concorda Não tem problema Não tem mesmo Mas também Não precisa dar uma de Tarantino Pra cima de mim É só colocar seus comentários Aqui embaixo Que a gente vai discutir sobre isso Vai conversar Trocar ideias Se você concordou Com tudo que eu disse Ótimo Coloca aqui Não concordou Coloca aqui Concorda mais ou menos Coloca aqui Quer me xingar? Eu prefiro que você não faça Mas se você for fazer É só colocar aqui também Gostou do vídeo? Larga aí seu like Joinha Partiu Firmou Já é Chame como você quiser Mas deixa o polegar Eu quero Sabe aquele negócio que eu falei? Disso aqui ó Deslike Some O like Opa Destruiu o like Acabou Mas aí eu vou ficar feliz Até Então compartilha com seus amiguinhos Favorita que ajuda E se inscreve no canal Principalmente Se inscreve no canal Pra acompanhar tudo que a gente posta por aqui Eu sei que eu tô devendo outros conteúdos Mas essa semana especial Oscar Precisava ser feita Principalmente porque não tivemos Pela primeira vez em 5 ou 6 anos O bolão do Oscar Lá no site Então eu precisava fazer alguma coisa diferente Fica isso aí como registro Do ano de 2017 Pra vocês Então ó Se você quer saber quando tem vídeo novo no canal Você precisa se inscrever aqui E ativar o sininho da notificação Porque o YouTube não vai te avisar Não conte com isso Fica Ah não Só me inscrever Não Não faz isso não Ativa lá o sininho É isso aí pessoal Espero que vocês tenham realmente gostado Muito obrigado Um abraço pra todos Você em pé Um abraço pra todos 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 Um abraço pra todos